Tô de frente Meu rap vira no semente Semeando o que vem na minha mente Sem ganhar nenhum dinheiro Mesmo assim eu sou persistente Inocente Corre e ninguém sabe a hora Acertaram a criança Mãe guerreira agora chora Nunca ajuda Polícia sai do pé Eu saboto a sua mente Nele nunca levem fé Tu já deve perceber O que tá em falta a humildade Eu fiz esse rap aqui Pra não dizer que eu sou covarde Minha família é minha cara a metade Na rua eu só vejo maldade Eu queria dar um rolé Mas faltou o Rio Cás Trancado no quarto Fumaça e um beat Me acompanhando Eu vou conquistar Porque meu bonde tá lutando A cada queda eu fico forte Fortifico e vou orando É uma distância imensa Deus lá em cima Me ajudando e me livrando Saudade dos meus manos Eu não me esqueço deles Passa dias Passa anos Passa meses Passa meses Meu bairro nunca muda Muito sangue derramado por dinheiro Tem disputa É um cara quem tem mais luta Ninguém quer vida curta De novo os gregos Vem, gasto o money como a puta Eu não tento ser perfeito Esse é meu jeito de viver A cada verso que eu faço Proporciona o meu lazer Rap é compromisso Não é disputa Rap é humildade Faz fumaça Escuta e surta Que coisa maluca Skank com Natasha Da cota aqui surtado E o meu pai fazendo faixa E eu fazendo faixas Pensando no futuro Meu tubo é horizonte Permaneço e continuo Neguinho inseguro Dá tiro, pula, muro Dinheiro muda a mente O momento muda tudo E isso é um absurdo Tu pode ter certeza Agora é sua vez Porque as carras estão na mesa É correria na favela O menor crescendo cedo Passa droga, pede esmole E avião que passa revo Pro tempo te dá sossego Na hora do descarrego Não tem Deus É só herói que na luta morreram cedo Do alto do morro eu vejo Escuto no rádio falar Pra mim não sair do posto Que essa porra vai mudar E já que nada me abala Nessa miséria de vida Então eu vou morrer em guerra Pra ver se ela muda um dia Mas a pista tá salgada O mato morre o tempo todo Tento sair do problema Mas moro no meio do povo Vivo pedindo socorro Perdido na escuridão Até quando minha mente Tá em outra dimensão Já não assisto televisão Aqui não é ficção Se liga no mirante Pega a visão do pistão Me deram o alô privado E hoje tem operação E nessa vida muito louca Eu já nasci pra trocação Já perdi alguns irmãos Na luta pelo dinheiro Pra ver os parentes bem Sem sofrer o dia inteiro E hoje nada mudou Esse é o Rio de Janeiro Onde gringo vale mais Do que o próprio brasileiro Cidade dos fogueteiros Futebol e muita bunda Sem escola e hospitais Só se fala em comer puta Por hoje não tem destupro Eu sou da guerra Eu sou da rua Pra viver dia de glória Cantamos dia de luta 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 Obrigado.